Na minha cidade tem poetas, poetas Que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas E sempre aparecem quando menos aguardados Guardados, guardados, entre livros e sapatos Embaús, empoeirados Saem de recônditos lugares nos ares, nos ares Onde vivem com seus pares, seus pares Seus pares e convivem com fantasmas Multicores, de cores, de cores Que te pintam as olheiras E te pedem que não chores Suas ilusões são repartidas Partidas, partidas Entre mortos e feridas Feridas, feridas Mas resistem com palavras Confundidas Fundidas, fundidas Ao seu triste passo lento Pelas ruas e avenidas Não desejam Não desejam glórias nem medalhas Medalhas, medalhas Se contentam Se contentam com migalhas Migalhas, migalhas Migalhas de canções E brincadeiras Com seus versos Dispersos Dispersos Obcecados pela busca De tesouros Submersos Fazem quatrocentos mil projetos Projetos Que jamais Que jamais são alcançados Cansados 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 Nada disso importa Enquanto eles escrevem 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 O que sabem Que não sabem E o que dizem Que não devem Andam Pelas ruas Os poetas 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 Como se fossem cometas 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 Num estranho céu De estrelas Idiotas E outras E outras Cujo brilho sem barulho Veste suas caudas Poetas Podias Te neto Levantnite Peis 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 Obrigado.